Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que fala com vocês é o Padawan, e o negócio é o seguinte, tô voltando aqui com Detroit Become Human, vamos lá pro nosso próximo episódio, episódio 10, tá bom, é 10? Acho que é 10 sim, tá bombando aí, cara, chegamos em Jericho, o Marcos chegou em Jericho, Jericho! Meu Deus, tá muito bom, cara, tá muito bom esse jogo, só que agora ele tá atualizando alguma coisa aí que atualizou 300GB de novo, sei lá, vamos esperar aqui. Muito bem, voltamos, 6 de novembro de 2038, sensacional. Abrindo, vamos lá. Só contravenção. Feito um Poodle é ótimo. Desculpa, desculpa. Lamento pelo meu comportamento na delegacia, eu não queria ser desagradável. Uau, você tem até puxação de saco programável? Então eu aperto o trânsito. Então eu aperto o trânsito e deixo o salto. Eu aperto o trânsito e deixo o trânsito e deixo o trânsito e deixo o trânsito. Tá aqui. Eu aperto o trânsito e deixo o trânsito. Eu aperto o trânsito e deixo o trânsito. Umas apostas. Esse Pedro. A proposta dele era aposta ilegal. Não era? É! E você fez uma aposta? Uh-hum. Chato o cara né? Detroit Eu estou só Daqui a pouco eu não estou triste Muito bom Muito bom É melhor eu contar o que sabemos Sobre divergentes Leio minha mente Prossigo Acreditamos que uma mutação ocorre no software De alguns androides O cara não gosta mesmo de androides Simplifica tá? Não sentem verdadeiras emoções São só confundidos por instruções irracionais Que podem causar ações imprevisíveis Emoções Então a gente estraga tudo Os androides não são tão diferentes De nós Posso fazer uma pergunta pessoal tenente? Por que você odeia tanto os androides? Não tenho minhas razões Já lidou com divergentes antes? Alguns meses Alguns meses Um divergente ameaçou pular de um telhado com uma garotinha Eu consegui salvá-lo Aposto que fez o deverzinho de casa Sabe tudo que tem disponível sobre mim? Sei que se graduou como melhor da classe Vamos falar a verdade Vamos ver o que vai rolar Fez seu renome em vários casos E se tornou o tenente mais jovem de Detroit Sei também que recebeu várias advertências disciplinares nos últimos anos e Passa muito tempo em bares Então qual é a confusão? Acho que trabalhar com um policial Com problemas pessoais É um grande desafio Mas adaptar a imprevisibilidade humana É um dos meus fortes Eu já tenho um relatório de um suspeito de divergência Fica a algumas quadras Deveríamos dar uma olhada Termine de comer Vou estar no carro se precisar de mim Hum Hum Recebeu um online ali a parada E o Hank ficou bolado Ei, Connor Ficou sem bateria, neném? Sinto muito Tinha um relatório para a CyberLife Ah Então planeja ficar dentro do elevador? Não Já tô indo O que sabemos sobre o cara? Não muito Só que um vizinho relatou ter ouvido sons estranhos vindos desse andar Teoricamente o lugar estava vazio Mas o vizinho disse que viu um homem escondendo o LED da cabeça Caraca É Tá lá mesmo fazendo um relatório lá no elevador? Só de fechar os olhos? Correto Merda Queria eu fazer isso Bate aí Tem alguém em casa? Abra! Polícia de Detroit! Atrás de mim Certo Caraca Que fotografia Sensacional Sensacional Vou ficar atrás dele aqui Mas Que nojo desse lugar Cara O que é isso? Que merda é essa? Passante um monte de pôs Meu Jesus Que cheiro é esse? Abre aqui! O cara já foi! Percure a fonte do barulho Vou observar O cara vai só juntando as peças Processão dos dados R.T. Provavelmente são iniciais Ele botou as iniciais na jaqueta? Isso é o que uma mãe faz na freia escola Esse cara é muito bom ID fake A carteira de motorista é falsa Legal, a gente não veio aqui a toa Vamos aqui agora Que nojo que está esse lugar Lambeu Não roubou Sangue azul Vamos pegar Ih, o cara tirou o chip da cabeça Nenhum humano viveria com os pombos Nenhum humano viveria com os pombos Mandou bem Esse cara é muito bom Meio mal-humorado Mas ele é muito bom Sabe o que significa? R.A.9 Escrito 2.471 vezes É o mesmo sinal escrito pelo Android do Ortiz no chuveiro Caramba! Qual será a obsessão com esse sinal? É, qual será a obsessão obsessiva Obsessônica Olha a música de suspense, que bizarro Olha a música de suspense, que bizarro Tem duas Tem dois lugares para a gente dar a pesquisada Aquela pesquisada aqui 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 ó Úmido, marca texto aberto Tá bom Reconstituir Reconstituir O suspeito correu para a sala O suspeito correu para a sala Saquei Saquei Opa Mais duas aqui, meu deus cara Quanto bom Ah meu deus, eu odeio essas porras Eu gosto de animais silvestres Eu gosto de animais silvestres Proibidos O suspeito é um Um alinqüente maldito Vou abrir aqui Deve estar no agente Livros de papel Achei que fosse o único cara da cidade a ter deles Ah Livros eletrônicos não tem O cheiro do papel O cara tá respirando, só tem o cheiro de pomba aí Não temos as páginas amarelando É Isso é verdade Mas em compensação Que bom E o que? Vestidos de matéria realificado de ave sem impressão digital Que bom né Uh O que? Que que é isso então? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O suspeito correu para a entrada. Puxou, o suspeito nos ouviu entrar. O suspeito a gente está aqui. Caraca! Sinistro! Vamos analisar primeiro isso aqui. Campo no coração da cidade. Papel reciclado no vidro recentemente. Show, liberei mais alguma coisa. Vamos pegar isso aqui. Caraca! Achou o que? Eu não sei. Parece um caderno. Olha, ele achou um buraco agora também. Esses pontos de posta! Está esperando o que? Vai atrás! Vai meu filho! Estou só aqui nos controles. Vai que vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Atenção! Cacilda! Eu já joguei um jogo assim. Acho que foi o Neo Geo. Era irado, só que era um carro. Mas é muito bom esse tipo de jogo. Muito maneiro. Caraca! Ele foi. Como é que ele passou ali, cara? Para cá, para cá, para cá. Vai, vai, vai! Cacilda! Vai, meu filho! Acelera aí! Vai atrás dele! Desculpa aí, cara! Cuidado! Vai na frente, Cacilda! Ooooooooooo! Opa! Foi um X! Cacilda! Que frenético, cara! Puta mia! O Hank bolou agora, por favor! Vai! Pega ele! Troca, são dois robôs, né? O que é esse cara? Vai pegar, né? Difícil! Vamos! Vai por aqui! Uou! Doce! Cacête! Vai ficar ali... Tinha que ter sido mais rápido Teria apanhado ele se não fosse por mim Putz Mas e aí? Ficaram amiguinhos? Ficaram amiguinhos Putz Putz Tipo, ele ia agradecer Mas pra que? Porque o cara é um robô É, mas ele escolheu salvar ele, né? Quer dizer, ele Eu que escolhi, mas tudo bem Caraca O Rupert fugiu Pera aí Deixa eu ver o que foi que eu consegui desbloquear Caraca Sinistro Não encontrei o diário É Por já ter desbloqueado mais coisas, né? Bom Galera, gostei pra caraca isso aqui Corrida atrás do Rupert Mas o Rupert fugiu, infelizmente Vamos continuar no próximo vídeo Agradeço a sua audiência Tá bom pra caraca Me siga no Twitter, Facebook Se inscreve aqui no canal Ou nos canais de live stream Não, me siga Se inscreve aqui no YouTube E também me siga lá na Twitch TV Mixer E etc, etc, etc Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Dá o like Valeu Fui Achamos amigos também pra assistir aí Pô Dá uma força Valeu galera Fui Tchau